Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade, noticiário da família Uberabense. Hoje para falar sobre ensino, pesquisa, extensão universitária. Aqui ao meu lado, o professor Elias, aliás, professor doutor Elias Oliveira Serqueira, que é da área de Química na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. E é Física, né? Da área de Física na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, que trabalha com o pessoal da Química, com o pessoal da Física. Enfim, tem uma atividade muito bacana lá na Universidade Federal do Triângulo Mineiro e vai falar para a gente sobre a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia que começa nessa segunda-feira. Aliás, está programada para essa semana que vai de segunda a sexta-feira. Então, a gente traz aqui a palavra sobre a pesquisa, sobre o ensino, a extensão, tudo que é bacana que está sendo desenvolvido nessa área do conhecimento lá na Universidade. Professor, primeiro, muito obrigado por aceitar o convite, participar do nosso ISTV Cidade. Seja sempre muito bem-vindo, viu? Obrigado. Eu que agradeço esse momento, podendo estar falando do Instituto, e o convite de ter vindo para mim. É de grande importância esses momentos, de falarmos do que a UFTM está fazendo e discutindo, promovendo, e chamando aí, né, divulgando os nossos cursos, que sejam todos, que quiserem fazer um curso superior, esteja muito bem-vindo, vir para a UFTM. Maravilha. Professor Elias estava me contando aqui que ele coordena lá um setor da universidade que reúne aí várias ciências, né, ciências exatas, naturais e de educação também, né, professor? Professor, esse setor que você coordena lá, congrega várias áreas do conhecimento, isso é muito importante, essa interdisciplinaridade, né? É de grande importância, sim. Antigamente era algo isolado, mas hoje já se sabe que tem um grande desempenho quando você une as diversas áreas. Neste instituto, onde estou como diretor, existem cinco cursos, que são física, licenciatura em física, licenciatura em matemática, licenciatura em química, licenciatura em ciências biológicas e também licenciatura no campo. Certo. Esses cursos são de grande importância, tanto na instituição como na comunidade onde formamos professores, por isso que recebe o nome licenciatura. No entanto, não só professores, um licenciado, ele pode atuar no campo da indústria, no campo do comércio, ou seja, tanto na área privada como na área do Estado. Certo. Além disso, quando o aluno termina o curso de graduação, ele pode se ingressar no mestrado e doutorado. Neste instituto, nós temos quatro outros programas de pós-graduação. O profissionalizante de química, o profissionalizante de matemática, o multicêntrico de química e também nós temos o educação em ciência e matemática, onde o aluno pode se ingressar nesse pós-graduação. Além disso, nossos alunos recebem, tem aula de alto nível, onde ele pode se ingressar em qualquer programa de pós-graduação do país. Recentemente, retornou um aluno nosso de Coimbra, Portugal. Então, nossos alunos podem sim ir para Canadá, Estados Unidos, Portugal e diversos outros países daqui da América e também da Europa. E tem a universidade, ajuda, com auxílio. Então, você não vai somente com o seu bolso, mas pode ter um auxílio, sim. Que legal. É interessantíssimo você falar isso. Porque quando eu entrei na geografia, eu estava até contando em off aqui para o professor, eu faço uma confidência aqui para a nossa audiência, eu tinha um certo receio, um certo preconceito em relação à licenciatura. Porque a gente sabe que a vida do professor no Brasil não é fácil, a gente sabe disso, não é fácil mesmo. Mas é uma missão extremamente nobre. E depois que você entra nesse mundo da licenciatura, você acaba se apaixonando e eu tenho que dar esse testemunho. Principalmente quando a gente lida com jovens na educação, de jovens e adultos, por exemplo. São pessoas extremamente dedicadas, porque sabem que ali está a oportunidade dela crescer na vida, fazer uma formação. Então, a gente acaba se surpreendendo e isso leva a gente a se apaixonar pela licenciatura. A licenciatura hoje, para mim, é uma paixão. A gente acaba se apaixonando. E nada impede, entretanto, que a gente vá pesquisar também, até mesmo as melhores formas de ensino, né, professor? Sim. As melhores formas. Essa é a pesquisa em educação. A pergunta é, antigamente poderia só despejar a matéria e pronto. Mas hoje já se sabe que nós temos caminhos a atrelar para melhor atingir o conhecimento, a aprendizagem do aluno. Então, a pergunta é, como e por quê? Então, cabe aí a pesquisa em educação. Certo. Certo? E não podemos deixar de discutir que existem as tecnologias. E essas tecnologias precisam de pesquisa. Então, além dessa pesquisa em educação, nós temos as pesquisas em materiais. E a universidade está sempre aprovando projetos e inovando os equipamentos, onde permite desenvolver novos materiais, para desenvolver novos dispositivos, para melhorar a qualidade do desenvolvimento humano, para melhorar as telecomunicações. Isso que está acontecendo agora, se não fossem esses novos materiais, nós não teríamos aqui esse momento de conversa. É verdade. E de divulgação científica. É verdade. Isso é de grande importância. Eu convido todos que podem, sim, ingressar num curso de graduação, de pós-graduação. Em especial, a UFTM, onde é um curso gratuito. Isso precisamos chamar muita atenção, porque pensam que pagam mensalidade. Mas é um curso gratuito e de qualidade. É verdade. E temos que aproveitar, porque é do governo federal, então é do Brasil. E daqui da UFTM, daqui de Uberaba, a gente forma profissionais, cabeças pensantes para o Brasil e para o mundo. O professor está aqui, acabou de contar de alunos que regressaram de pesquisas desenvolvidas na Europa e na América. Professor, eu sei que nós lá temos algumas pesquisas muito interessantes, por isso a gente não pode deixar de falar aqui na nossa entrevista sobre algumas dessas pesquisas que vocês estão desenvolvendo. Eu sei que na área de nanossciência temos algum desenvolvimento lá também. Conta um pouco disso para nós. Temos, inclusive, e isso é da minha área também, de meu doutorado, pós-doutorado, desenvolver nanossciência. A nanossciência, que seria o quê? São desenvolver, crescer cristais da ordem de nanômetro. Se você tem lá a medida de um metro, imagina dividir isso em dez a nove partes. Nossa. Isso é muito mais do que milhão. E são cristais desse tamanho. Quando você vai para o mundo micro, nano, o comportamento muda. Materiais começam a apresentar propriedades magnéticas diferentes. Entendi. E conforme você pode criar uma programação desses nanocristais, por exemplo, transporte de fármacos. Você pode criar esses cristais, meio que robozinhos, e pode levar esse medicamento no ponto estratégico, no corpo humano. Usando esses elementos como transportadores. Transportadores. Dentro do corpo humano. Temos pesquisadores desenvolvendo isso. Que bacana. Por exemplo, quando você vai medir a sua insulina, você tem aquela fitinha. Sim. A pontinha ali são biosensores. Temos professores que desenvolvem esses biosensores nessas áreas. Que legal. A minha área era trabalhar com sistemas lasers. Desenvolver sistemas lasers. Certo. Mas lasers, pode usar esses laser pointer, laser para bélico, e laser também para envio de sinal em fibra ótica. A internet utiliza pulsos de laser. Isso. Então, desenvolve esses lasers, desenvolve esses fibra ótica. A ideia é que a eficiência é muito baixa. E eu utilizei a nanossciência para melhorar essa eficiência. E realmente consegui. Publiquei em diversos artigos. Então, a nanossciência é de grande importância. Hoje em dia, tem painéis com nanopartícula. Certo. Com nanossciência. Chamados pontos quânticos, né? Aqueles esqueletes. Painéis de carros. De carros. Então, a ciência muda, transforma a sociedade. E podemos, e desenvolvemos isso lá nos cênios. E o que é bacana, né? É isso que você está falando. Como professor, como mestre, doutor na área da física, você quando sai para a rua e observa o movimento dos carros à noite ou de dia, o movimento da iluminação, da luminosidade, você tem a capacidade científica de entender esse processo. E nós, através do ensino, na universidade, também podemos chegar um dia a entender melhor a nossa realidade, né, professor? Claro que pode. E teremos que entender a ciência, a educação. O principal objetivo da educação é termos conhecimento e conhecer o mundo à nossa volta. Quer ver uma curiosidade? Eu estudei lá atrás, quando eu era adolescente, né, no ensino colegial, num curso de eletrônica, que essas lâmpadas a gente não percebe, porque o olho humano não tem essa sensibilidade. Mas tem um tipo de lâmpada aí que ela está piscando, acho que 60 vezes por segundo, alguma coisa nessa linha. É isso mesmo, é isso mesmo. Pisca 60 vezes aquelas lâmpadas fluorescentes, pisca 60 vezes por segundo. Mas, cara, para nós... O olho humano não dá conta de pessoas limitadas. Somos limitados. Quanto? Os nossos olhos conseguem chegar até 20 framas por segundo, 20 mudanças de quadros por segundo. Por isso que o sistema de comunicação utiliza 29, 30, 60 framas por segundo. Porque aí você interpreta que é contínuo. Se fosse algum 17, você iria ver a mudança de quadro. Legal. E o professor estava aqui no estúdio antes da gente gravar essa entrevista conversando com o Fabiano Marino, que é nosso diretor de imagem, está aqui maravilhado, né, com as descobertas que ele fez aqui em poucos minutos de conversa sobre iluminação, né. Aliás, né, enfim, para a gente entender a importância da ciência na nossa vida, né. Ela faz parte de cada passo, de cada momento que a gente, né, vive na vida. A gente está esbarrando na ciência, né, professor? É de grande importância, sim. Estava falando sobre matéria escura. Por que que é matéria escura? Chama matéria escura. Por quê? Porque tudo que você enxerga, ou você pode medir, por exemplo, essa câmera consegue capturar, é porque ela interage com as ondas eletromagnéticas. O que são isso? É luz. Toda luz, ela é uma onda eletromagnética. E tudo aquilo que interage com uma onda eletromagnética, podemos enxergar, medir. E existem materiais que foram descobertos recentemente, que esses materiais não interagem com as ondas eletromagnéticas. Então, é chamado de matéria escura. Diferentemente da antimatéria. A antimatéria não é matéria escura, por isso, ela interage com o campo eletromagnético. Entendi. Ela é uma... A antimatéria é uma matéria diferenciada, vamos falar assim, né? É. A antimatéria é ao contrário. Nós temos lá o próton, que é cargas positivas, e os elétrons, carga negativa. Certo. Imagina trocando esses sinais. O próton negativo e o elétron positivo. O que faz a oposição. A antimatéria. Muito legal, muito interessante. Agora, professor, a gente lembra, né? Aqui, sempre, nas nossas entrevistas, né? O uso desses desenvolvimentos, o senhor citou aí, os fármacos, né? Mas em outras áreas da saúde também, né? O desenvolvimento dessas pesquisas favorece muito, né? O desenvolvimento, por exemplo, de próteses, de materiais médicos, né? Que podem ser utilizados no corpo humano, inclusive, né? Estão sendo pesquisados e desenvolvidos. Acho que na Universidade Federal do Triângulo Mineiro também temos linha de pesquisas que atuam nessa área da saúde também, né? Sim, tem. São vários projetos. Assim, dizer que eu conheço todos eles, pois é um grupo de mais de 70 professores trabalhando com pesquisa intensamente. Então, conhecer todos eles, eu não conheço todos eles, e dizer aqui para você agora, porque são infinitos projetos de trabalhos. Mas nós trabalhamos, sim, com diversos materiais que podem ser utilizados como prótese. Ali, o mais intenso, o que mais foco, neste caso, é física básica. Nós desenvolvemos materiais como ciências básicas. E que isso pode ser utilizado em diversos dispositivos. Então, nós não ainda, ainda, nós não estamos trabalhando o foco como uma ciência aplicada. O que é uma ciência aplicada? Aquilo que já desenvolve um dispositivo. Eu mesmo já estou começando a trabalhar um dispositivo que reúne inteligência artificial e um hardware para monitoramento de pessoas no auxílio de acidentes domésticos. Como é que seria isso? Então, isso já é uma ciência aplicada. Tem alguns professores que estão trabalhando nisso. Por exemplo, esse de biosensores, o professor Junes tem trabalhado nesta área, sim, desenvolvendo. Fala um pouco mais para nós, professor. Como é que seria esse dispositivo que vocês estão estudando? É um dispositivo que ainda está em desenvolvimento, ainda. A Agência de Inovação, tem um projeto já aprovado ali, que está nos ajudando para desenvolver um dispositivo com IAR, inteligência artificial. Recentemente, a física recebeu o prêmio Nobel de Inteligência Artificial essa semana. Verdade. E eu tenho trabalhado já há um ano para desenvolver esse dispositivo que vai monitorar se uma pessoa sofreu um acidente. Se tem duas pessoas morando na casa, recebe aquele auxílio, aquela ajuda imediata, mais rápido. Mas se ele mora sozinho, se ele está naquele momento sozinho, e então se ele sofre um acidente, cai ou quebra uma perna, ele não consegue deslocar. É verdade. E então esse sistema de dispositivo vai auxiliar essa pessoa entrando em contato através de voz, podendo até entrar em contato com as pessoas que poderiam ajudar com o socorro. Entendi. A IDS é essa. Entendi. Além disso, promoção à saúde. Vai estar promovendo a pessoa à saúde. É um projeto que está junto com outros setores aí, para idosos, mas pode ser utilizado em outras pessoas também, com bebês, crianças, adultos. Você mora sozinho, então colocar na casa da tua mãe ou do teu pai que precisa disso. E você vai receber sempre no seu celular aquela informação que precisa de ajuda, entra em contato com o SAMU. Interessante. Dizer que ele está na hora de tomar um remédio, se ele está na hora dele fazer um exercício, uma caminhada, um exercício com o braço. Pois, conforme a idade, sabia que nós perdemos massa muscular? Sim. E em especial as nossas pernas. Por quê? Veja bem, nós estamos aqui assentados, nós mexemos os braços muitas vezes, as pernas não. Menos. É verdade. É verdade. E conforme a idade nós precisamos exercitar. É verdade. Faça exercício. É verdade. Eu mesmo preciso. É verdade. Ó, queremos lembrar que antes de encerrar a entrevista, fique de olho aí no arroba uftmsocial, lá está toda a programação da décima jornada integrada de ensino, pesquisa e extensão. Lembrando que nós teremos também no dia, nesta semana aí toda, né, a realização da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que é mais uma vez. No ano passado a gente fez essa cobertura, este ano nós estamos pela segunda vez participando e é interessantíssimo porque a gente ouve essas coisas bacanas que estão sendo desenvolvidas na universidade e abre as portas, né, para que a gente conheça mais esses trabalhos. Professor, eu quero dizer que foi uma grata satisfação a sua participação aqui no nosso programa e pedir para o senhor voltar sempre e trazer essas novidades, tá bom? Muito obrigado por falar. Eu queria convidar toda a comunidade, não somente os universitários, né, mas que toda a cidade e região que possa nos visitar aqui na UFTM, no campus Abadia, para vir ver os trabalhos dos nossos alunos, até mesmo, pode ser algum parente seu ou um primo que está aqui na universidade, venha prestigiar, venha assistir, venha ver o que nós fazemos aqui na universidade e talvez você faça um curso conosco. Nós temos cursos técnicos, cursos de nível superior, se você já fez uma graduação, venha fazer um curso na pós-graduação também. Lembrando que são todos cursos gratuitos e de qualidade. Maravilha. Muito obrigado mais uma vez, esteja sempre conosco, professor Elias Oliveira Cerqueira, ISTV Cidade, o noticiário da família Uberabense. Estamos apresentando Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Sabe aqueles momentos com a família, sentados na mesa, momentos que nos fazem bem, que nos fazem felizes? Para acompanhar uma prosa boa, tem que ter Café Silva, café puro, direto da roça, produzido com tecnologia sem contato manual. Para uma qualidade diferenciada, deixa a gente fazer parte desses momentos na sua vida. Telefone 034-991-59-3939, atendendo toda a região. Café Silva, cada vez melhor. Voltamos a apresentar Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade, noticiário da família Uberabense. E mais uma vez, nós trazemos mais um professor da Universidade Federal, Dr. Triângulo Mineiro, falando sobre a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Desta vez, o professor Benicílio Rigueto fala sobre a participação da engenharia química, o seu setor, a sua área, nesta semana. Confira. Falar da engenharia química na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é falar que realmente a engenharia química é uma das engenharias que trabalha com o sistema produtivo. Ou praticamente nós temos um curso voltado para a indústria, para a produção industrial. E aí eu posso dizer que tem tudo a ver com a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Nós temos um curso totalmente, que hoje ele trabalha com muita inovação, com muitas aulas práticas e essa parte de inovação e aulas práticas traz para o aluno toda aquela experiência que ele tem do setor produtivo, que é a implementação das tecnologias e da inovação. Então você já tem ali, vamos dizer, hoje todas as indústrias, quando você pensa aqui em Uberaba, todas as indústrias estão se modernizando. Ou seja, usando as tecnologias para o bem do processo produtivo delas, para melhorar a produção, diminuir os custos, melhorar a produtividade, vamos pensar dessa forma, gerando mais lucros. Ou seja, então aí isso é totalmente linkado com a engenharia química. É muito bom você ver a participação da engenharia química na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Professor, agora nós temos também a jornada integrada de ensino, pesquisa e extensão universitária. É um momento em que a universidade abre as portas para o público externo. Fala um pouco dessa importância, desse contato também na sua avaliação. Olha, quando a universidade, a UFTM, ela abre as portas, é um momento único para a sociedade. Eu sempre falo isso importante porque é o momento da sociedade descobrir, muitos não sabem, né? E aí eles descobrem o que a universidade está fazendo, o que a universidade pode oferecer, né? Para a nossa cidade de Uberaba e as cidades aqui ao redor de Uberaba. Não somente na questão dos cursos de graduação, os cursos de pós-graduação, mas toda a área de pesquisa, extensão que é realizada dentro da universidade, nesse momento, quem nos está visitando tem um amplo contato, né? Que eu falo assim, mais do que você ver na imagem do computador ou ver uma coisa na televisão, como nós estamos fazendo aqui, é muito importante você lá ter esse contato pessoal. Você poder conversar, dialogar, questionar, saber mais informações. É uma troca de informações muito boa, Paulo. Então vamos reforçar o convite até esta sexta-feira, campus aberto. Convite aí, faça para a nossa comunidade. Claro. Fica aqui um convite para toda a comunidade de Uberaba e região de Uberaba, né? Das nossas cidades vizinhas, a visitarem a UFTM, nessa semana, até sexta-feira. E se também tiverem um interesse maior de visitar não somente o campus 1, que é dentro do centro, né? Aqui de Uberaba, podem visitar também o campus 2, conhecido como Universidade, que nós temos dois grandes institutos lá dentro. As engenharias, que é conhecido como ICTE, e também as licenciaturas no ICENE. Isso fica um convite aberto para essa comunidade entrar em contato conosco e conhecer nossos laboratórios, conhecer nossa infraestrutura, nossos dissentes. E o melhor, verificar no dia a dia como é a vida dentro da universidade. Vamos dizer assim, é uma vida muito boa, diferente, né? Claro, daquela correria da cidade de Uberaba, mas é onde tudo acontece. É muito gratificante fazer parte e poder receber vocês lá. Mudamos de assunto no ISTV Cidade para falar sobre a mulher, mais especificamente, sobre a prevenção contra a violência destinada a mulheres. A partir de agora, o Canal da Mulher passa a atuar na prevenção e no acolhimento contra a violência de gênero nas instituições de ensino superior IES, vinculadas à administração pública do Estado de Minas Gerais. A nova funcionalidade foi desenvolvida pela Ouvidoria Geral do Estado de Minas Gerais, a OGE-MG, em parceria com as instituições e está disponível nos sites da Universidade do Estado de Minas Gerais, a UENG, a Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, e a Fundação João Pinheiro FJP. A iniciativa oferece canal especializado para receber, tratar e dar resposta às denúncias de violência contra a mulher no ambiente acadêmico e universitário, bem como representam um avanço significativo na proteção e apoio às vítimas. Pelo Canal da Mulher, as denúncias podem ser realizadas de maneira totalmente segura, de forma anônima ou identificada, com a garantia de que os dados pessoais das vítimas estarão protegidos e com acesso restrito a qualquer pessoa. Nos canais de atendimento, nós temos, além do Canal da Mulher, os cidadãos podem registrar as suas denúncias, reclamações, solicitações, sugestões e elogios sobre quaisquer outros assuntos relacionados à administração estadual nos canais de atendimento da Ouvidoria Geral. A assistente virtual da Ouvidoria, a Bel, funciona através do WhatsApp com o DDD 31, por exemplo, DDD 31 39 15 20 22. Temos também o site da Ouvidoria, que é ouvidoria, aliás, ouvidoriageral.mg.gov.br. O aplicativo MG APP, Ouvidoria na palma da mão, disponível para Android e iOS, e os telefones 162, Disque Ouvidoria, 136, Disque Saúde. Mudamos de assunto para falar sobre a economia. Minas Gerais ultrapassa 70 mil novas empresas em 2024 no acumulado do ano. Minas já totaliza 74.536 novos negócios formalizados, um crescimento de 13,42% frente ao mesmo período. No ano passado, 65.700 estabelecimentos. O estado encerrou setembro com 8.613 novas empresas abertas, desempenho 25,5% maior na comparação com setembro de 2023, que registrou 6.861 constituições de empresas. Os dados são do relatório de registros mercantis divulgado na semana que passou pela Junta Comercial de Minas Gerais à Juseng, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. Todas as regiões do estado apresentaram alta no volume de abertura de empresas no acumulado do ano. Conforme o balanço da Juseng, o Alto Paranaíba, por exemplo, teve alta de 15%, com 2.800 novas empresas em 2024. Foram 2.400 em 2023. No triângulo mineiro, o crescimento foi de 12,6%, 7.800 empresas em 2024 e 7.009 em 2023. Assim, o governo do estado vai apresentando a saúde financeira das nossas empresas. E assim nós chegamos ao fim de mais esta edição do ISTV Cidade, o noticiário da família Uberabense. Jornal ISTV Cidade, Uberaba.